Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear O seu bailar é como ventania, seu grito é forte como um trovão Sarapá, bela e ação, é só eu que pica no chão Na mão direita traz sua espada, na mão esquerda seu patacotou Coroada com seu AD, foi o voluntente consagrou Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear Tem o poder da peitiçaria, não teme nada nem a ninguém É guerreira e poderosa, quem leva as almas para o além Ela é a Ia no meu ilê, quem traz a força e nos dá a chefe Vamos todos cantar junto para saudar Ia Santibale Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear O seu bailar é como ventania, seu grito é forte como um trovão Sarapá, bela e ançã, é só eu que ficar no chão Na mão direita traz sua espada, na mão esquerda seu patacotor Coroada com seu AD, foi o voluntente consagrou Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear Tem o poder da mentiçaria, não teme nada nem a ninguém É guerreira e poderosa, quem leva as almas para o além Ela é rainha no meu milê, quem traz a força e nos dá axé Vamos todos cantar junto para saudar Ia Santibale Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal Meu pai que barulho é esse que vem lá do bambuzal É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear É Ia Santibale! É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear É Ia Santibale, cuidando e lá para colar É Ia Santibale, cuidando e lá para guerrear Aê, parê, é iniação, é iniação. Aê, parê, com a iniação. Vai que a batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Aê, pa, rei, ela é oiá, ela é oiá Aê, pa, rei, é ilhaçã, é ilhaçã Aê, pa, rei, com ilhaçã vai que a batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Olha que o sol carinhou, todo o tiramaiou Fez o que eu peça Aê, pa, rei, ela é oiá, ela é ilhaçã Aê, pa, rei, com ilhaçã vai que a batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Aê, pa, rei, ela é oiá, ela é oiá Aê, pa, rei, é ilhaçã, é ilhaçã Aê, pa, rei, com ilhaçã vai que a batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Aê, pa, rei, ela é oiá, ela é oiá Aê, pa, rei, é ilhaçã, é ilhaçã Parreiro, parreiro, minha samba é pra batalha, pelos cavaleiros, para os da carreira, a paixão. Ora que o caça e ovo, quando o dia arranhou, o rei do frio pensado. A vida do tempo matou, a nova era chegou, agora vamos cantar. O mar é tal, o caro, o ferro chá se atirou, minha samba chega. O mar é tal, o caro, o ferro chá se atirou, minha samba é pra batalha, pelos cavaleiros, para os da carreira, a paixão. Arre, parreiro, minha samba é pra batalha, pelos cavaleiros, para os da carreira, a paixão. Arre, parreiro, minha samba é pra batalha, pelos cavaleiros, para os da carreira, a paixão. O mar é tal, o caro, o ferro chá se atirou, meu samba é pra batalha, pelos cavaleiros, para os da carreira, a paixão. Ae pae, ae olha é olá, ae olha é olá Ae pae, é reiaçã, é reiaçã Ae pae, ae olha é a batalha Todos os cabelos, caras, pra ter deus Ae pae, é olá, é olá Ae pae, é reiaçã, é reiaçã Ae pae, ae olha é a batalha Aê, parê, é minha sã, é minha sã Aê, parê, é minha sã, é minha sã Aê, parê, é minha sã, vai dar batalha Aê, parê, é minha sã 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 Música Aê da rei, é melhor olhar, é melhor olhar Aê da rei, é anda, é anda Aê da rei, é dano, é dano, é dano, é dano Pra fazer o galo, pra fazer a dano Onde a gente vai carinho, onde a dia vai, eu Vem o dia, oqueça Agora que eu tenho, como eu estou, como eu sou, agora já chego Agora vamos cantar Toma e tal, o pecador, o seu lança é de novo, criança vai chegar O homem já tem boa, a batata ficou, agora vamos cantar Aê, pare, ela é oiá, ela é oiá Aê, pare, é criança, é criança Aê, pare, com criança, vai dar batalha Todos os cabalos, caros, a beira Aê, pare, ela é oiá, ela é oiá Aê, pare, é criança, é criança Aê, pare, com criança, vai dar batalha Todos os cabalos, caros, a beira Aê, pare, ela é oiá, ela é oiá Aê, pare, é criança, é criança Aê, pare, é criança Olha eu, olha eu, olha eu, belunha Olha eu, olha eu, ela é oiá Aê, pare, é oiá, é oiá, eu é oiá E olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, belo eah Olha eu, olha eu, ela é aça É oiá, eu é oiá, eu é oiá Conhecida dentro do santo Ela é em Assan, o Balé Olha eu, olha eu, olha eu Olha eu, belo-ya Olha eu, olha eu Ela é em Assan, é o meu orixá Olha eu, olha eu Olha eu, belo-ya Olha eu, olha eu Ela é em Assan, é o meu orixá Quando Inhaçã chegou, sarabou e alorixá Botando com sua coroa, ripari, beloiá Ela é moça bonita, moça rica Ela é conhecida dentro do santo Ela é Inhaçã do Balé, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, beloiá Olha eu, olha eu, Ela é Inhaçã, meu bilho já Olha eu, olha eu, olha eu, beloiá Olha eu, olha eu, ela é Inhaçã, meu bilho já Aplausos Na Umbanda ela ensina Seu filho não desistir Quando a jornada é dura Ela não deixa cair E a frente da batalha Com ovo sempre estará Na verdade, na justiça Com o Xambô vai triunfar Vento, vento Vem ventania no mar Vento, vento Vem ventania no mar Saravá, nossa Umbanda Saravá, esse gongá Saravá, Santa Guerreira Eparre, operóia Com a choça ela caçou Com as crianças vi brincar E com o senhor da terra A botou ir trabalhar Com o Xumim e Manjá Vem sua beleza enaltecer E a vi se aconselhando Coranã e Aburuquê Vento, vento Vem ventania no mar Vento, vento Vem ventania no mar Saravá, nossa Umbanda Saravá, esse gongá Saravá, Santa Guerreira Eparre, operóia Lá no cemitério Encaminha os seguns Ao cruzeiro das almas Onde mora o mulu E lá na encruzilhada Com bojitas a bailar Estão lhe glorificando Eparre, operóia Vento, vento Vem ventania no mar Vento, vento Vem ventania no mar Saravá, nossa Umbanda Saravá, esse gongá Saravá, Santa Guerreira Eparre, operóia Vento, vento Vem ventania no mar Vento, vento Vem ventania no mar Saravá, nossa Umbanda Saravá, esse gongá Saravá, Santa Guerreira Eparre, operóia Lá no cemitério Encaminha os seguns Ao cruzeiro das almas Onde mora o pulou E lá na encruzilhada Com bojitas a bailar Estão lhe glorificando Eparre, operóia Vento, vento Vem ventania no mar Vento, vento Vem ventania no mar Saravá, nossa Umbanda Saravá, esse gongá Saravá, Santa Guerreira Eparre, operóia Vento, vento Vem ventania no mar Vento, vento Vem ventania no mar Saravá, nossa Umbanda Saravá, esse gongá Saravá, Santa Guerreira Eparre, operóia Vento, vento Vento, o forte é vendaval Aos quatro cantos Ele pode me levar Me levar, me levar Vento, o forte é vendaval Em ação Que veio Pra me ajudar Eu andava sem rumo Eu vagava por aí Minha vida estava incerta Não sabia como agir Caminhava por aí Parei um bambuzal Senti uma leve brisa Depois veio O vendaval Vento forte Vento, o forte é vendaval Aos quatro cantos Ele pode me levar Me levar, me levar Vento, o forte é vendaval Vento, o forte é vendaval Vento, o forte é vendaval Aos quatro cantos Ele pode me levar Me levar, me levar Vento, o forte é vendaval É in ação Que veio Pra me ajudar Vou de leste a oeste Norte a sul Já tanto faz Pois eu não estou sozinho Ao meu lado Ela vai Vai abrindo meus caminhos Me ensina a caminhar Já não temo Meu destino Vento, o forte é vendaval Vento, o forte é vendaval Aos quatro cantos Ele pode me levar Me levar, me levar Vento, o forte é vendaval É in ação Que veio Pra me ajudar Vento forte Vento, o forte é vendaval Aos quatro cantos Ele pode me levar Me levar, me levar Vento, o forte é vendaval É in ação Que veio Pra me ajudar Eu andava Sem roupa Eu vagava Por aí Minha vida Estava incerta Não sabia Como agir Caminhava Por aí Parei Um bambuzal Senti uma leve brisa Depois veio Um vendaval Vento forte Vento, o forte é vendaval Aos quatro cantos Ele pode me levar Me levar, me levar Vento, o forte é vendaval É in ação Que veio Pra me ajudar Epa, reia Vento, o forte é vendaval As quatro cantos Ele pode me levar Me levar, me levar Vento, o forte é vendaval É in ação Que veio Pra me ajudar Vou de leste a oeste Norte a sul Já tanto faz Pois eu não estou sozinho Ao meu lado Ela vai Vai abrindo meus caminhos Me ensina a caminhar Já não temo Meu destino In ação Vai me guiar Vento forte Vento, o forte é vendaval Aos quatro cantos Ele pode me levar Vento, o forte é vendaval É in ação E veio pra me ajudar Iepa, rei, meu olhar Iepa, rei, meu olhar O sete leques vendou O sete rai iluminou A sete espada girou Foi no trovão de caô, os sete leques vendou, os sete rai iluminou, as sete espadas girou, foi no trovão de caô. Caô, caô, foi no trovão de caô, os sete barcos navegam nas sete ondas do mar, os sete vulcão respiram de lá do fundo do mar, fazendo a terra tremer e o mundo balançar, nas sete forças divinas que faz o vento girar. Nas sete forças divinas que faz o vento girar. Iê-pa-rê, Iê-pa-rê-belo-iá, Iê-pa-rê, Iê-pa-rê-belo-iá, Iê-pa-rê, Iê-pa-rê-belo-iá, O sete leques vendou, os sete rai iluminou, as sete espadas girou, foi no trovão de caô. O sete leques vendou, o sete rai iluminou, as sete espadas girou, foi no trovão de caô. Caô, caô, foi no trovão de caô. Caô, caô, foi no trovão de caô. Os sete barcos navegam nas sete ondas do mar, os sete vulcão respiram de lá do fundo do mar, fazendo a terra tremer e o mundo balançar, nas sete forças divinas que faz o vento girar. Epa-rê, Iê-pa-rê-belo-iá, Iê-pa-rê-belo-iá, Iê-pa-rê, Iê-pa-rê-belo-iá, Os sete barcos navegam nas sete ondas do mar, os sete vulcão respiram de lá do fundo do mar, fazendo a terra tremer e o mundo balançar, nas sete forças divinas que faz o vento girar. Epa-rê, Iê-pa-rê-belo-iá, Iê-pa-rê-belo-iá, Iê-pa-rê, Iê-pa-rê-belo-iá, Iê-pa-rê, Iê-pa-rê-belo-iá, 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 Iê-pa-rê-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en Epa, rei, nossa, para a Santa Guerreira! Soprou o vento longe, de longe vem com a brisa do mar É nossa mãe rainha de Aruanda, epa, rei, epa, rei, ô que pé, goiá É nossa mãe rainha de Aruanda, epa, rei, epa, rei, epa, rei, ô que pé, goiá Pega seus braços pro céu e praça ela que venha nos ajudar Vem proteger os filhos de um manda e abençoar todos os filhos de Oxalá Ela beijou, trovejou, choveu, veio a manança quando ela apareceu Ela beijou, trovejou, choveu, veio a manança quando ela apareceu E o vento flotou, soltou o vento longe, de longe vem com a brisa do mar É nossa mãe rainha de Aruanda, epa, rei, epa, rei, ô que pé, goiá É nossa mãe rainha de Aruanda, epa, rei, epa, rei, ô que pé, goiá Pega seus braços pro céu e praça ela que venha nos ajudar Vem proteger os filhos de um manda e abençoar todos os filhos de Oxalá Ela beijou, trovejou, choveu, veio a manança quando ela apareceu Ela beijou, trovejou, choveu, veio a manança quando ela apareceu Ela beijou, trovejou, choveu, veio a manança quando ela apareceu Ela beijou, trovejou, choveu, veio a manança quando ela apareceu Ela beijou, trovejou, junta, rei,modern, graduação Ela beijou, trovejou, 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 choveu, ver Thor